ações, aí o Lauro teria os 30 minutos para responder os três, né, em bloco, nós faremos um pequeno intervalo, uns 10 minutos, 5, 10 minutos, e depois do intervalo os outros dois colegas, para a gente poder fechar a aguição. Então, começando com o professor Martino, por favor. Bom, mais uma vez, boa noite, né, espero que vocês tenham escutando bem. Queria começar agradecendo o convite, que foi realmente muito, foi uma surpresa, mas, assim, agradável para os meus agradares, e também é a honra de poder participar aqui desse momento tão especial, né, que é essa defesa, a defesa dessa tese, que me parece bastante interessante por várias razões. Também queria assinar um pouco a ironia, né, da condição que a gente se encontra agora, nesse momento que nos encontramos, porque o Mauro fala no começo da tese muito sobre a viagem, né, que é o princípio básico do turismo, o deslocamento no espaço, e é justamente nesse momento onde as viagens estão interditadas, né, então, no momento onde nós não podemos viajar, né, então, é muito curioso poder falar disso nesse momento, não, eu acho que acrescento um dado que depois, Mauro, eu vou cobrar um pouco de você justamente uma posição sobre isso, não, mas, enfim, então, vamos passar, então, aqui algumas investigações, algumas inquisições que me parecem, assim, mais pontuais do que realmente sistemáticas, por quê? Porque, eu acho que o trabalho apresentado, e já aproveito para parabenizá-lo, você e a sua orientadora, porque o trabalho está muito bem construído, então, nos aspectos formais, nos aspectos estruturais, nos aspectos mais ligados, assim, à forma, ele está muito perfeito, dificilmente a gente encontra, eu não encontrei, para governar nenhum erro de grafia, de gramática, nada disso, não, que é bastante comum, e também a extensa biografia trabalhada, que denota uma capacidade de trabalho muito grande, e de articulação de campos diferentes, o que é ainda mais difícil. Então, você e sua orientadora, eu estou, assim, de parabéns, e, obviamente, pelo trabalho intelectual também, que considero de alta relevância. Mauro, o que eu posso fazer nessa discussão, dadas as condições um pouco diferentes que nos encontramos, e a complexidade do assunto, me detém alguns pontos que me pareceram, me chamaram muito a atenção, então, assim, de um ponto de vista da comunicação, e do ponto de vista mais de uma epistemologia da comunicação, é justamente o cuidado que você teve, o trabalho que você teve, de fazer conversar a comunicação com a geografia. Eu acho que isso foi muito interessante, eu acho que o Ines realmente transpira em vários pontos, mesmo quando ele não é citado, o Harold Ines, eu acho que você conseguiu captar bem o espírito desse pensador, que traz essa, digamos, novidade, porque nem sempre foi muito óbvio relacionar a comunicação com espaço e com geografia. São duas condições bastante esquecidas, até mesmo nos trabalhos de comunicação até hoje, e pouco a pouco têm sido recuperados no trabalho de teoria da comunicação. Então, o Ines é um pensador que se revela nos anos 50, perto da sua morte, que ele falece em 1951, quando nas atuais livros de comunicação foi economista a vida toda, economista reconhecido, bastante reconhecido, mesmo fora do Canadá, nos Estados Unidos, chegou a ser o presidente da Associação de Economistas, como homenagem a ele, e digo homenagem porque ele não chegou a exercer esse cargo, ele já estava bastante doente. mas como uma homenagem, e o Ines, então, no final da vida, publica dois livros sobre comunicação e que ninguém acredita, ninguém acredita nesse autor, de tão avançados que eram as ideias, daquele momento. E uma dessas ideias é justamente o espaço, o meio de comunicação, ele altera a nossa noção de espaço. O que o Ines traz é justamente, como você colocou, essa questão de um meio leve que pode, então, fazer a circulação das mensagens no espaço, ao contrário dos pesados, ao contrário daqueles que se vinculam à memória, então, nos levam ao passado, esses nos levam ao espaço, quer dizer, circulam a informação. Com isso, unificam o território e traz, então, o que eu poderia chamar de atualidade mediática, ou seja, traz, então, uma noção que não é apenas teórica, é de ordem prática, porque é nela que os próprios habitantes de um lugar ou de um lugar virtual, melhor dizendo, vão passar a se reconhecer dentro de uma identidade. Muito bem, se estabelece, então, a sociedade como uma rede de comunicação. e o espaço é justamente essa faculdade que os meios de comunicação vão trabalhar, ou seja, a partir da circulação da informação. Muito bem, o que você traz na sua tese, eu acho que é um grande desenvolvimento disso, ele vai se desdobrando, porque a ideia do espaço do INES, ela também tem articulação com a ideia dos historiadores, que pouco a pouco vão descobrindo que o espaço não é tanto aquilo que está distante, não é medido na distância, um espaço ao outro, não é tanto a distância física, mas a capacidade de acesso a esse espaço. Então, quando nós conseguimos a comunicação que não passa mais pelo transporte, que foi o caso do Temegra, no final do século XIX, como se diz, o mensageiro fica e a mensagem vai, nesse momento o espaço também se virtualiza, porque tudo que era impedimento geográfico, tudo que era acidente, como subida, terrenos montanhosos, neve, condições climáticas, tudo isso, desaparece e a comunicação passa a ser, então, aquilo que deixa dois espaços, dois lugares que nós sendo em contato. Então, nisso aparece a geografia da comunicação, ou seja, é uma ideia que também os historiadores arranharam, vamos dizer assim, por descobrirem que a distância não é medida mais em quilômetros, mais em acesso, na capacidade de acesso, um lugar pode estar mais perto do outro, no sentido de ser mais acessível do que realmente nos quilômetros que separam dois lugares. Então, isso faz com que o espaço seja uma categoria nova a partir do final do século XIX. Então, vai aparecer uma geografia, vai ensejar a possibilidade de um de um novo pensamento sobre o espaço. Muito bem. Então, eu acho que a questão do turismo está tremada justamente nessa nova condição do espaço, ou seja, o espaço se torna de certa forma virtualizado, são os fluxos, é muito mais medido por fluxos de transporte, de comunicação, do que exatamente por distâncias físicas. O Ines fala isso, como isso tem a ver com a exploração do capitalismo, a formação dos impérios e conecta esses problemas. Tudo isso está conectado para ele. Bom, na questão que você traz, eu acho que mostra muito bem que a ideia de espaço e que vai ser apropriada pelo turismo, o smart turismo, várias designações, aliás, teria que fazer um mapeamento, uma cartografia que é de todos todos os termos que você usa adjetivados, espaços adjetivados por alguma outra categoria. Espaços dinâmicos, talvez seja, foram esses que talvez eu tenha mais me agradado, porque o espaço não está parado, o espaço não para de se mexer porque ele é um fluxo, ele mesmo é uma ideia. Então, essa ideia que é apropriada pelo turismo, apropriada pelo marketing e apropriada obviamente na conexão do marketing com o jornalismo, isso que eu achei que você trabalhou muito bem, eu acho que você colocou as bases aí para poder fazer a categorização. Eu acho que sem ela a categorização seria simplesmente muito formal, muito, seria assim, quase que um exercício classificatório, o que não é. Então, eu estou com muita importância obviamente, esses dois primeiros capítulos que você fez, que você trabalha aí toda a questão dessa virtualização do espaço, que eu acho que é a base que realmente vai dar consistência ao trabalho de classificação. Também acho uma ideia usada que você teve de trazer uma parte aplicada, que é o principal de aplicar isso num estudo de caso, com todas as dificuldades que se coloca, na joguista o anexo que você colocou, na joguista a montanha de informações que você teve que lidar e os planos de análise que se multiplicam, se desdobram. mas tudo isso eu acho que eu vou chegar a um bom termo onde assim, você mostra que essas categorias teóricas acabam sendo bastante úteis para entender esse movimento do turismo. Essa ideia de que o turismo está sendo ressignificado, ele mesmo ressignifica o espaço, mas ele é ressignificado por essa possibilidade de circulação da informação que vai então trazer um imaginário. Então, aí entramos um pouco no conteúdo dessas mensagens que vai trabalhar um novo imaginário e uma nova experiência. Eu acho que a categoria de experiência aí é muito importante. Alguns pontos eu achei que ela poderia ir mais longe. Quando você fala do jornalismo como um testemunho, quer dizer, o turismo, perdão, como um testemunho noco, então, quando você tenta traduzir o que nesse desejo de deslocamento, de conhecimento de novos lugares, como isso se reverte na experiência do turista, turista consumidor, você fala, então, dessa dessa aquisição de experiência. O turista é aquele que vai ser mobilizado, obviamente, pela publicidade, quase uma propaganda, que vai trazer a ideia de que há algo na viagem. Há um, como se diz, há um, uma mais a minha, um plus, alguma coisa que vale a pena na viagem. Então, ele vai experimentar a viagem como uma chance de experimentação, sabores, comidas, você fala muito bem, gastronomia, você descreve tudo aquilo que um turista passa a ser um caçador de experiências. Agora, eu acho que o papel da televisão nisso é maior nesse sentido da experiência, no sentido da qualidade da informação que ela transmite, que é uma, como todo jornalismo, inclusive o jornalismo clássico, é a questão de possibilitar, mesmo através de uma fotografia, possibilitar a experiência. O que o jornalismo faz a partir do momento que ele pode mobilizar imagens é transformar o receptor em testemunho. É o que ele veria se lá estivesse. A gente sabe que isso não é exatamente assim, mas a vivência é essa. Quando assistimos um evento para a TV, seja um show, um jogo de futebol, é aquilo que nós veríamos se estivéssemos lá. então, ele nos coloca numa condição de testemunho. Então, de certa forma, a viagem já começou. A viagem já começou e vai continuar para aqueles que podem, evidentemente, você não esquece que as barreiras econômicas, as barreiras, como você disse mesmo aí no final da apresentação, porque as barreiras econômicas não é um que toda a publicidade faz atenção ideológica, do apelo ao consumo e a impossibilidade das massas da grande parte da população não poder consumar, ou seja, efetuar esse consumo. então, há uma tensão, há uma tensão que eu acho que às vezes eu senti falta aqui um pouco no trabalho, claro, esse tipo de crítica que a gente pude multiplicar ao infinito, porque não é exatamente o seu viés. então, eu estou falando aqui de alguma coisa que é um pouco marginal a sua proposta, mas eu queria falar um pouco disso porque ela também se reflete na ideia de meio, como você termina a sua setação, até resgatar aqui, você faz uma observação no final, só um pouquinho para resgatar aqui, você fala lá na conclusão que você fala que eu vou ver aqui o trechinho é justamente o finalzinho, são as últimas linhas, o estudo geográfico de representações midiáticas, assim como do papel das mídias na configuração territorial e do espaço na produção de comunicação é parte particularmente benévolo a essa geografia, não é? Então, quando eu li isso eu fiquei pensando, não é? Sem dúvida, eu acho que pelo modo que você colocou, se colocou, não é? Pelo interesse que você é, é, teve e a meta que você se colocou, é natural que os aspectos positivos sejam enfatizados, mas não não é que os negativos não estejam lá, não é? Talvez uma pontuação, não é? Porque não é sem interesse entrar nos negativos, talvez, não seja, mas eles estão lá. Então, eu diria que há uma permanente ambiguidade nos meios, não é? Então, da mesma forma que ele pode proporcionar um certo gozo, ele pode proporcionar também um desprazer, não é? Da mesma forma que ele pode, o turismo pode ser alguma coisa benévola para um lugar, ele também pode trazer complicações, não é? Isso não escapa do seu trabalho, está lá. Mas eu acho que seria interessante trazer para a conclusão, eu acho que seria interessante também ponderar que os aspectos negativos, apesar de que não serem objetivos, eles não deixam de existir. Então, acho que isso também ficaria mais de acordo com a ideia que você coloca nesse mesmo parágrafo de uma geografia não ingênua. Quer dizer, eu acho que uma geografia não ingênua obviamente não vai desconhecer os problemas colocados por sua mediatização. então, na mediatização, a mediatização como qualquer outro desenvolvimento do processo humano, ele não vai numa única direção, ele está sempre na tensão entre aspectos positivos e aspectos negativos. Então, isso daí realmente nós não escapamos, não há nenhuma análise que nós possamos apenas tirar conclusões positivas. mas, como eu disse, isso é muito devido ao recorte que você fez do seu trabalho. Eu teria observações, muitas observações pontuais a fazer, sabe? Não assim, no desenho, eu achei muito bem feito o desenho, então, o desenho da pesquisa. Então, a base teórica que você colocou, os objetivos processos a cumprir estão perfeitamente refletidos na metodologia empregada. Então, há uma boa coerência entre as partes da pesquisa e o seu desenvolvimento. Quanto a isso, eu acho que não teve nenhum problema. mas, assim, em aspectos pontuais que realmente não seriam, não teriam nenhum peso, eu acho que, nas suas conclusões, eu acho que tem algumas coisas que poderiam ser discutidas, né? Então, deixa eu ver se eu acho... Eu não coloquei todos aqui, assim, fiz uma mista muito grande, mas eu não fiz a marcação mais apropriada. Assim, falando um pouco de cabeça, você fala do movimento dos estudos culturais com uma virada e uma certa descoberta dos estudos culturais que sairiam desse aspecto, teriam permitido deixar a informação jornalística com uma questão de informação e atualidade para ser mais misturadas ao marketing, à publicidade, não? Você coloca isso, mas eu acho que esse é um ponto que não no meu entender não corresponde muito o que hoje a teoria da comunicação coloca. Então, sendo mais aspectos, assim, de discussões mais de ordem acadêmica, tá? Que, obviamente, envolvem aí a compreensão desse movimento que se chama estudos culturais, a própria história da comunicação, na medida em que a publicidade, no meu entender, nunca entrou no jornalismo, no aspecto informativo, porque, na verdade, ela sempre esteve presente, nunca, não houve esse momento, assim, aqui começou. Quando o jornalismo começa, lá no início do século XVII, oficialmente, pelo menos, a sexta do nascimento, ele já estava, assim, não é um só, não é uma só origem, mas ele já está relacionado com os seus financiadores. Mesmo na época medieval, que ainda nem se podia falar em, exatamente, em jornalismo, mas o sistema de informação era alguma coisa financiada por grandes banqueiros, ou grandes senhores, para poder ter a estrutura financeira, o financiamento que permitisse a estrutura de informação que era bastante cara, como hoje ainda é. Então, como eu disse, eu poderia multiplicar essas coisas, esses detalhes, mas isso não teria uma influência sobre a pesquisa em si. Então, eu gostaria de uma hora, obviamente, em outro espaço, em outras condições, a gente poder sentar e pontuar esses detalhes que realmente não afetam em nada o seu trabalho. Mas, no geral, então, para concluir, no geral, eu achei um trabalho interessante, uma boa contribuição. Você realmente mostrou competência aí, pelo menos na parte que me toca de formar nos aspectos mais pesados, epistemológicos de uma teoria da comunicação, você traz, como disse, uma pesquisa bem desenhada, do campo de vista epistemológico, e eu acho que vai ser muito útil. Por quê? Porque aqui tem, eu acho que, um treinamento de como pensar, de como aplicar, categorias teóricas, mas tem também alguma coisa pronta, um resultado. resultado. Então, eu costumo achar que a parte do resultado para mim, ela vai ser superada, sempre será, os movimentos hoje são muito rápidos, e aí eu volto aquilo que eu te coloquei no início, nós estamos num momento onde o turismo está bloqueando, nós estamos num momento onde as viagens foram praticamente suspensas, ou mesmo proibidas por alguns lugares. o Brasil é um lugar proibido hoje para muitos países. Então, assim, eu queria te ouvir sobre isso, porque você falou em velocidade, você falou em transformações, você falou na geografia dinâmica, você falou no papel dos meios, e isso mudou exatamente no momento que o seu produto está pronto. Curiosamente, a realidade traz armadilhas para todos os teóricos, e você se confrontou com um grande problema. O seu discurso hoje é de uma realidade de alguns meses atrás apenas. Apenas alguns meses atrás. Mas parece já do passado. Mas pode ser do futuro, viu, Mauro? Pode ser uma geografia do futuro que você esteja falando. Enfim, eu gostaria de convocar você, então, dentro dessa situação e já exigir essa ginástica mental, né, que é a partir do momento. Mais uma vez, agradeço, né, aí eu vou para o meu atrás. Obrigado. Obrigado.